Ela sentou com muita força, meu pau chega sai o sangue Oi, ô Jane, oi, ô Jane Esfola o meu pau que essa xereca de arame Oi, ô Jane, oi, ô Jane Esfola o meu pau que essa xereca de arame Oi, ô Jane, oi, ô Jane Esfola o meu pau que essa xereca de arame Mas se você quer putaria, então pode vir mulher Que o neguim tá boladão, pega do jeito que tu quer Senta na pica, toma mulher, trava na ponta do pé Senta na pica, toma mulher, então toma Trava na ponta do pé A noite inteira ela toma que toma, toma que toma na xereca A noite inteira ela toma que toma, toma que toma na xereca A noite inteira ela toma que toma, toma que toma na xereca A noite inteira ela toma que toma, toma que toma na xereca A noite inteira ela toma que toma, toma que toma na xereca A noite inteira ela toma que toma, aí Cê gosta, aí cê gosta, aí cê gosta, aí cê gosta né Mas se você quer putaria, então pode vir mulher Que o neguim tá boladão, pega do jeito que tu quer Senta na pica, toma mulher, trava na ponta do pé Senta na pica, toma mulher, trava na ponta do pé Senta na pica, toma mulher, toma, trava na ponta A noite inteira ela toma que toma, que toma, que toma na xéreca A noite inteira ela toma que toma, que toma, que toma na xéreca A noite inteira ela toma que toma, que toma, que toma Eu convidei as quatro amiga pra fazer uma suruba Arrastei logo as quatro pra fazer uma suruba Uma grava, outra chupa, uma senta, outra divulga Uma grava, outra chupa, uma senta, outra divulga Caralho, já pensou? 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 Obrigado.